Jogos para Olímpicos dois mil e doze. Diretamente de Londres, a cobertura do maior evento esportivo mundial com atletas especiais. Todas as notícias sobre as competições em boletins informativos. SBT Londres dois mil e doze. Oferecimento Caixa, o maior incentivador do paradesporto brasileiro. Torplex, para dores musculares e dores de cabeça. E claro, investindo para ser uma operadora melhor pra você.